Um cadeirante vai fazer o que? Vai ter que pedir pra alguém? Ou dá pra me colocar lá em cima? E eu vou dizer uma coisa, tá? E se dizer... Olha que eu não tenho estudo não, tá, gente? E se for falar que é falta de dinheiro... Ah, não. Se for falar que é falta de dinheiro, gente, eu acho que... Não, falta de dinheiro... Falta de dinheiro. Não. Tá, bispo, continua essa palavra, por favor. Então, gente, eu acho que... Tá na hora da gente se sensibilizar, de fato. Mais do que um colarzinho, mais do que um bóton, mais do que uma cor em determinada data. É, de fato, trabalhar, fazer alguma coisa. É, de fato, arregaçar as mangas. E aqueles que, de fato, foram eleitos por essa classe... Arregaçar as mangas e defender, de fato. A gente está brigando hoje por essa questão da acessibilidade. Nem todos têm acesso. Prova disso? É o próprio Fábio Pochá. Que se esforça... Que se esforça pra percorrer a cidade, pra entrevistar algumas estrelas da nossa cidade. Porque tem gente que acha que brilha mais do que a constelação. Pra algumas estrelas da cidade, né? Ele tenta ali entrevistar, né? Passa um tempo ali à frente dessas pessoas pra tentar passar o pensamento delas pra sociedade vicentina. Então, a gente pede aí ajuda, tá bom? Vou pedir ajuda também pro meu amigo pessoal, o vereador Gustavo Palmieri. Tá bom, vereador? Se você puder me ajudar quanto à situação do Flávio Pochá, ver uma forma que possa ajudá-lo, né? Também tem outros vereadores, como o Tiago Pereto, como tem o Igor Ferreira, né? O Igor Ferreira também gosta de atrapalhar a entrevista, né? A gente tava fazendo a entrevista lá, ele ficou gritando lá, você atrapalha a entrevista, mas você tem que ajudar o entrevistador. Tá bom, Igor? Beijo no coração, gosto de você, da sua tartaruguinha, né? De pelúcia.